Se Deus é por nós Quem será contra nós Às vezes o mar se levanta E o barco balança pra lá e pra cá Querendo virar Mas o crente que tem fé em Deus Mesmo estando em perigo Levanta suas mãos e começa a cantar Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Eu sei que você tem sofrido Pois o inimigo não para o instante De te perturbar Mas não se desespere Ele pode ter força Mas quem tem poder é Deus Jeová Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei que você tem sofrido Pois o inimigo não para um instante de te perturbar Mas não se desespere, ele pode ter força Mas quem tem poder é Deus, Jeová Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?